Hoje o Goiás Record exibe o último episódio da série especial que mostra um raio-x preocupante de uma das principais rodovias do Brasil, a BR-060. Ao longo dessa viagem entre Goiânia e Brasília, você conheceu o histórico da estrada que já levou o título de Rodovia da Morte. As obras que poderiam reduzir os índices de acidentes, mas que acabaram engavetadas e também a rota do crime organizado. Hoje nós vamos mergulhar no contrato frustrado entre a triunfo com Cebra e o governo federal. Para entender como isso aconteceu. E claro, vamos ouvir o que a população espera para o futuro. Quem transita de carro entre Brasília e Goiânia, hoje precisa desembolsar R$ 6,90 na Praça de Pedágio em Alexânia e R$ 5,10 em Goianápolis. Mas o valor nem sempre foi esse. A oscilação é um retrato dos altos e baixos de um contrato fracassado. Naturalmente que ao longo desse período a tarifa sofreu seus decréscimos. Ela foi reduzindo na medida que o programa de investimentos não era ocorrido. Em que pese a concessionária ter mantido o atendimento médico, mecânico, conservação e as obras dos trabalhos iniciais. Mas isso não foi suficiente para deixar o cronograma alinhado em dia. Obrigado. Obrigado. Boa trabalho. Boa trabalho. Boa trabalho. A triunfo com Cebra arrematou o chamado terceiro lote no leilão de concessões de rodovias federais que ocorreu na B3, a Bolsa de Valores brasileira, em dezembro de 2013. A empresa assumiu no ano seguinte a operação da maior concessão do país. São 1.176,5 km de rodovias que começam em Brasília, na BR-060, e passam pelas BR-153 e 262 até Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. A companhia iniciou em 2014, cumprindo os compromissos contratuais previstos, inclusive o gatilho inicial para autorizar a cobrança das praças de pedágio, que era a implantação de 10% de duplicação prevista, o cumprimento dos trabalhos iniciais. E com isso o contrato começou a ganhar vulto, a contratar funcionários, equipes, o serviço todo que passou a ser operado. Passamos a operar a concessão. Hoje a concessionária gera 3.500 empregos diretos e indiretos e recolhe cerca de 100 milhões de reais em impostos aos municípios por onde passa. Mas depois de uma longa batalha judicial, tudo isso está com os dias contados. O governo e as concessionárias e toda a sociedade tentou outras alternativas, como a medida provisória 800, ou seja, a reprogramação de obras. Isso acabou que não prosperou. E mais recentemente o governo federal editou a lei, o decreto, as resoluções, para as relicitações, que é a devolução dessas concessões. Estamos nesse processo de devolução. Então, firmamos um aditivo com o governo federal, que foi qualificado em novembro de 2021. Em fevereiro de 2022 assinamos esse aditivo e nós estamos cumprindo o prazo até novembro deste ano, ou seja, novembro de 2023, devolver, fazer a devolução do ativo, possibilitando assim a saída da Concebra e o que o governo siga com o programa de concessões, que assim é melhor entender. A solução encontrada para esse e outros contratos foi a edição da Lei 16.933, de 24 de janeiro de 2019. Com isso, é possível a extinção amigável do contrato com a celebração de um novo acordo. Essa relicitação não representa o reconhecimento de que a empresa descumpriu o contrato, muito pelo contrário. Essa figura foi criada por lei em 2017 justamente para ser um mecanismo para fugir do descumprimento do contrato, que a gente chama de caducidade. Então, ela é um mecanismo para que as partes, em mútuo acordo, eles delimitem a devolução da concessão da rodovia e, ao mesmo tempo, as garantias do concessionário sejam asseguradas. Então, de certa maneira, o que a gente pode aí concluir é que não deixa de ser um bom negócio para a empresa concessionária. Tanto que, desde a edição da lei, sob o pretexto de que as condições econômicas não são mais favoráveis, pelo menos nove concessões pediram a relicitação. Entre elas, uma outra empresa do Grupo Triunfo, que é responsável pela administração do aeroporto de Viracopos. Em nota, o Tribunal de Contas da União informou que o aeroporto de Viracopos aparece em três processos no tribunal e que, apesar da instauração do processo de relicitação pela ANAC, ainda não há decisão do tribunal. O TCU também informou que a construtora Triunfo S.A., que está por trás das empresas citadas, passa por recuperação judicial. Como penalidade pela quebra de contrato, a empresa não poderá participar dos novos leilões. Mas a solução definitiva para o problema ainda está distante. O próprio Tribunal de Contas da União, que analisa esses processos de relicitação, expediu algumas decisões no ano passado, no ano de 2022, e os próprios ministros acenaram que esse Instituto da Relicitação, essa extinção por acordo das concessões, ela não resolve o problema. Ela efetivamente não resolve o problema. Ou seja, o próprio órgão de controle que promove a verificação da legalidade, da economicidade desses modelos contratuais, já reconheceu expressamente, vários ministros, que a relicitação não vai resolver o problema e não está resolvendo o problema. Então, a gente está diante de um impasse exatamente no sentido de como essas rodovias serão bem administradas num curto e no médio prazo. No site da agência, consta que o processo de relicitação do trecho, agora dividido em três lotes, já está em andamento. A BR-060, entre Brasília e Goiânia, vai ser concedida juntamente com o trecho da BR-040, de Cristalina, em Goiás, até o Distrito Federal. O lote ganhou até um novo nome, Rota do Pequi. Em nota, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres informou que os estudos para a nova concessão estão progredindo. Os técnicos correm contra o tempo, já que caso o novo leilão não seja realizado antes do fim do termo aditivo, será necessária a prorrogação do contrato por até mais dois anos. Ou ainda, a entrega das rodovias para a administração do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que deixaria de cobrar o pedágio. Assim que os estudos forem finalizados, a população, enfim, poderá dar sugestões e contribuições que poderão ser inclusas no novo contrato. Mas nós aproveitamos a viagem para ouvir de perto o que espera quem sofre com o abandono. Eles têm que se basear numa via que tenha condições, porque quem sou eu para dizer para eles o que é necessário? O engenheiro está ali, ele estuda, ele faz toda a pesquisa, aí deixa a rodovia chegar numa condição dessa como era no pedágio? Lá em São Paulo, você paga pedágio, você tem estrada. Por aqui, eu estou vendo que a gente paga pedágio e não tem estrada. O pessoal, hoje, principalmente a Triunfo, ela faz um buraquinho lá, joga uma capa e passa um rolo em cima e pronto. Eu espero que o contrato seja um contrato bem executado, em que cada ente envolvido tenha plena consciência das responsabilidades que possui. Eu acho que tem que se agregar o máximo de força para que uma nova licitação seja feita dentro dos melhores padrões, não somente técnicos, não somente financeiros, mas que atinjam de forma direta a quem utiliza, que é o nosso cidadão. Legenda Adriana Zanotto